Olá, boa noite! Quanto tempo que não fazemos um devocional à noite, né? E voltamos com o nosso devocional forte para uma vida poderosa e apaixonada por Deus. Então, como já tem muito tempo que eu não gravo, nós paramos, mas eu quero dar continuidade, né? Quero continuar esse livrinho porque é maravilhoso. Então, hoje eu senti vontade de estar gravando com vocês, para que vocês compartilhem de um momento gostosinho antes de dormir, né? Glória a Deus! E o nosso tema de hoje é esse aqui, ó. Autoridade espiritual. Diz assim, ó. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Esse tema que a gente trabalhou o ano passado, o ano todinho, em todas as nossas reuniões, tanto na igreja quanto virtual, nós trabalhamos esse tema de autoridade espiritual, que o Senhor nos deu esse espírito de amor, de ousadia, de equilíbrio, tá bom? E pra você que tá assistindo esse vídeo agora e não me conhece, eu sou a Márcia Gomes. E você está no devocional forte, né? E no canal Márcia Gomes Rosa do Deserto. E eu sei que foi o Senhor Deus que te trouxe aqui. Amém? Vamos lá, então? Ah, e antes de dar continuidade, eu quero pedir pra você curtir, compartilhar, se inscrever se ainda não é inscrito ou inscrita, né? Ativa as notificações, comenta o que você tá achando, o que a gente tem que melhorar. Deus falou com você, me fala, eu quero saber. Amém? Então, agora sim, vamos continuar? Diz assim, o Espírito Santo transmite poder, amor e autocontrole para nós. A combinação dessas três virtudes só pode produzir mulheres fortes. Estou convencida de que os dons que Deus colocou em nossas vidas individualmente não florescerão sem esses dons do Espírito em operação. Outra versão desse versículo diz, pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não sei de nada que encerre nosso poder, amor e equilíbrio, mais do que um Espírito temeroso. Uma razão para isso é que o medo nos atormenta com perguntas que minam esses tributos. Primeiro, vamos falar sobre o aspecto de poder, do poder, né? Outro modo de dizer isso seria autoridade espiritual. Nós temos de pouco a nenhum poder ou autoridade em nós mesmos. Adão entregou ao inimigo o domínio que Deus havia concedido a ele e a Eva no jardim. Pela obediência, Jesus recuperou o que havia sido perdido pela desobediência de Adão. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, Talvez você esteja também entregando a sua autoridade ao inimigo. Sabe, quando você opta por ter uma vida pecaminosa. Quando você opta por desobedecer a palavra do Senhor, o Senhor diz pra você, não faça, não assista, não ouça, e você desobedece. Quando você está sozinha ou sozinho no seu quarto, que aí o seu dedinho quer clicar naquele site pecaminoso, e o Espírito Santo fala, não faça, alerta uma luz vermelha, pi, 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 o Espírito Santo fala, não, 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 e você, clica, e abre-se um mundo vergonhoso na sua frente. E aí você tem momentos de prazer imediato. E aí você depois dorme com a consciência pesada, com o coração triste e amargurado, porque você pecou contra Deus e entregou a autoridade do Espírito Santo que tinha na sua vida, você entregou pra Satanás. E agora você não tem poder. E agora você tem vergonha. Agora você tá envergonhado, tá envergonhada na presença do Altíssimo. Não podemos dar continuidade nisso. Precisamos ir aos pés do Senhor com vergonha mesmo, confessar nosso pecado, pedir misericórdia, fazer como Davi, que era segundo o coração de Deus, ainda que pecava, mas ele confessava, ele dava nome ao seu pecado. E o Senhor diz que ele é segundo o seu coração. Então, essa autoridade, você precisa manter com você, não entregue ao diabo. Não é o diabo que rouba. Ele não rouba nada nosso. Nós entregamos na mão dele. Nós entregamos. Nós damos legalidade. Então nós perdemos a autoridade espiritual. Nossa autoridade e nosso poder são concretizados em Cristo. Por que deveríamos temer se escondemos nossa vida nele? Então esconda a sua vida nele, tá? Pra não precisar ter vergonha, pra não precisar ter medo. Em segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo incentiva Timóteo, um jovem ministro e discípulo de Jesus, a cultivar o dom da fé em sua vida. Sabemos disso porque no versículo anterior, Paulo faz recordar. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Quer alguém tenha imposto as mãos sobre você, quer não, cada uma de nós recebeu uma medida de fé que temos a responsabilidade de multiplicar cuidando dela. O tópico da fé é mencionado quase 300 vezes no Novo Testamento. Uma das declarações mais impressionantes sobre a fé encontra-se no livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Muitas de nós creem que Deus existe. Onde levamos rasteira é no crer que Ele recompensará aqueles que o procuram sinceramente. O medo atacará as mais fortes de nós com suas acusações. Você não está fazendo o suficiente, não é poderoso o suficiente, não está amando o suficiente, você não é suficiente. O inimigo vai falar isso pra você. Por causa de Jesus, respondemos que somos mais que suficientes. Então, você é suficiente sim. Quando você não entrega sua autoridade espiritual a Satanás, você é suficiente sim. E mesmo que por algum momento você tenha entregado, mas você se arrependeu, você buscou, você mudou de vida, hoje você é suficiente. Então, não ouça as acusações do inimigo. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, obrigada por me dar este teu Espírito Santo, o qual me lembra que em Cristo posso andar em amor, autoridade, paz e equilíbrio de mente. Obrigada, Senhor, por essas mulheres, por esses homens que estão assistindo esse vídeo, Pai. Que a paz, que o amor, que a autoridade seja derramada sem medida sobre cada um. Que essa noite seja uma noite de paz, de bênção na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, é para a sua glória, que nós oramos, te bendizemos, Deus. Amém. Glória a Deus. Então, agora eu quero que você repita comigo, com muita força. Tira o ar, assim, bem forte, enche o seu pulmão, e fala comigo assim, eu sou forte, porque em Cristo me foram dados poder, amor e equilíbrio. Amém. Se precisar, grita alto aí dentro da sua casa, grita com força, fala para a sua alma escutar, que você tem esse Espírito de amor, de equilíbrio e poder, na presença do Senhor. Amém. Deus te abençoe e até amanhã cedinho, no Café com Deus, Pai, viu? Não se esquece, bem cedinho mesmo, para tomar o café da manhã, estaremos assim, apostos com o Café com Deus, Pai. Tá bom? E tenha uma ótima noite, que o Senhor venha te dar descanso, que o Senhor venha te dar esse equilíbrio, que o Senhor venha te dar essa paz, que excede todo o nosso entendimento. Amém. Deus te abençoe e até amanhã cedo. Te espero.